Vamos passar agora a palestra do nosso amigo querido Luiz Manuel Borges do Vale, que vai falar sobre teoria tecnológica dos precedentes judiciais, que é um tema que eu também sou fã. Luiz, o Vale, ele tem um currículo aqui, que me foi passado, que diz que ele é procurador do estado de Alagoas, nomeado procurador federal, ex-advogado da Petrobras, presidente da Comissão de Inteligência Artificial aplicada à advocacia pública, mestre em Direito Processual pela UFAO, Universidade Federal de Alagoas, especialista pela Ohio University, professor de Direito Processual Civil na pós-graduação da Escola Superior da Magistratura de Alagoas, ESMAL e da UERJ, Universidade Estadual de Rio de Janeiro, membro da International Association of Privacy Professionals e APP do Instituto Brasileiro de Direito Processual e BDP e da nossa ANEP, currículo aí do Luiz, que quase foi um trava-línguas para mim, de tão qualificado. Passo a palavra para ti, meu amigo. Fique à vontade e mande brasa aí. Meu amigo, muito obrigado, obrigado pelo convite, parabenizo a nova diretoria da ANEP, que já começa com o pé direito, com um grande evento, já tivemos várias palestras no período da manhã, palestras fantásticas e agora seguimos o período da tarde e eu espero que todos estejam aproveitando, porque são grandes reflexões e grandes reflexões que nos fazem repensar ou, quiçá, refundar o direito processual em alguns aspectos. Parabenizo a minha amiga Rosalina, eu sou um grande fã do seu trabalho, da sua produção, enfim, e tenho sempre, já tive a honra de estar ao lado dela em algumas mesas e hoje, mais uma vez, externa minha felicidade ao Fred, nosso presidente, grande baluarte do direito processual civil, que trabalha muito bem também pelo tema dos precedentes judiciais, por isso eu tenho uma grande responsabilidade aqui. E o tema da minha palestra, da minha exposição de hoje, ele é um pouco disruptivo, né? Eu estou propondo já uma teoria tecnológica dos precedentes judiciais, mas vale, já não seria um passo além, é disso que nós vamos falar efetivamente, porque o primeiro ponto inicial, inaugural, é lembrar que os influxos da tecnologia não se resumem a questões meramente instrumentais ou procedimentais. A tecnologia, da forma como ela está desenhada hoje, ela impacta diretamente nos institutos processuais fundamentais, não a título específico e exclusivo de instrumentalização, mas de modificação. Isso está muito bem claro no movimento que nós estamos vivenciando atualmente, que já vivenciávamos no Brasil e no mundo, né? E a pandemia provocou uma catalisação desse processo. Nós já discutíamos os influxos da tecnologia no processo há um tempo, né? Eu já tinha escrito alguns artigos, Rosalina também, enfim. Mas com a pandemia e a necessidade de readequação do sistema de justiça, para que, de fato, nós tivéssemos uma prestação jurisdicional eficiente, nós precisamos redesenhar a nossa estrutura. E esse fator catalisador fez com que nós avançássemos sobremaneira nesse período e também, por conta, atualmente, da presidência do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Luiz Fux, que é um entusiasta da aplicação das novas tecnologias, nós vivemos um momento único e um momento que está vocacionado a implementação, segundo estabelece o próprio Supremo Tribunal Federal, de cortes online, a exemplo do que nós já vemos em alguns países do mundo, como China, Canadá, enfim. E essa mudança de paradigma, ela traz a necessidade de nós repensarmos, como eu falei inicialmente, alguns institutos processuais fundamentais. Porque o discurso tecnológico não pode cooptar o discurso jurídico. Eu não posso ter o discurso jurídico cooptado pelo discurso tecnológico sem o pano de fundo necessário dos direitos e garantias processuais fundamentais. Nós temos uma tendência natural a albergar, a acolher as inovações tecnológicas sob o pano de fundo de uma racionalidade científica estruturada, mas a gente tem dificuldade para promover os contrapontos necessários ao uso das tecnologias. É lógico que nós vivemos em um país que tem, quiçá, um dos maiores acervos do mundo, se não o maior, em termos de volume de processo. Segundo o último Justiça em Números, passamos da casa dos 76,7 milhões de processos. Ou seja, há um movimento natural de busca pela racionalidade da atuação jurisdicional e também de observância de outros meios adequados de resolução de conflitos para que nós tenhamos um acesso à justiça e não um acesso ao judiciário. E, por isso, é necessário desafogar, de fato, porque, por mais que nós tenhamos instrumentos eficientes para a racionalização da atividade jurisdicional, eles não farão o contraponto necessário para essa crise numérica. Mas a gente não deve pensar exclusivamente na crise numérica e enxertar evoluções tecnológicas sem fazer o contraponto necessário do respeito à Constituição, do respeito aos direitos e garantias processuais fundamentais. E é disso que estamos falando. Nós, ultimamente, tivemos a edição de várias resoluções do CNJ tratando sobre os influxos da tecnologia no processo. Vou citar algumas, né? A resolução que estabelece o juízo 100% digital, a resolução que prevê critérios adequados de utilização da inteligência artificial no poder judiciário, a resolução que cria o balcão virtual. Então, nós temos a resolução que trata especificamente da adequação do poder judiciário, a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós temos uma atuação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, através das suas resoluções, que impacta diretamente, inova no direito processual, trabalhando aquela perspectiva ampliada das fontes processuais, né? Porque as resoluções hoje do CNJ, elas têm se sobressaído com fontes diretas do direito processual. Mas perceba, como eu disse, há necessidade desse contraponto. E nós, com o Código de Processo Civil de 2015, nós consolidamos um sistema de precedentes judiciais. Não que não já trabalhássemos com os precedentes judiciais antes, mas, com o CPC, a gente sistematiza de uma forma mais adequada e a gente passa a pensar, classicamente, em institutos que não estavam na linha de atuação prática dos profissionais da área jurídica, né? Discutir, por exemplo, a extração adequada da raça decidente ou hold, discutir a implementação do distinguish, discutir também a superação do precedente judicial, através de um eventual overruling, uma superação total, um overturn, uma superação parcial, discutir a modulação de efeitos na mudança do entendimento dos tribunais. Ou seja, nós passamos a consolidar um sistema e que, digo para vocês, a despeito da evolução doutrinária e jurisprudencial quanto ao tema, em vários dos seus aspectos, da leitura dos dispositivos caros do Código de Processo Civil, como o 926 ou 927, nós ainda temos a necessidade de aperfeiçoar esse sistema. Eu diria que ele é um sistema ainda inicial, inaugural, e que precisa ser adequadamente estruturado. Eu falo isso porque, tradicionalmente, a gente discute muito, por exemplo, a correta aplicação do precedente judicial, mas a gente discute pouco o processo de construção desse precedente judicial. Como ele deve ser construído, levando e tomando em conta que o 927 do Código de Processo Civil, a priori, já estabelece quais serão os padrões decisórios vinculantes, distoando um pouco da sistemática de outros países classicamente vinculados à tradição jurídica de como ló, nos quais o precedente judicial é considerado como tal quando o juiz do caso futuro o aplica e adota aquela decisão como paradigmática e como referencial. Acontece que aqui a gente, de certa forma, inverte essa perspectiva e já de antemão o Código de Processo Civil estabelece quais decisões serão consideradas obrigatórias. E aumentamos esse leque de padrões decisórios vinculantes muito pela necessidade de efetivação, por exemplo, da isonomia e da segurança jurídica, para que tivéssemos um mínimo de estabilidade, cognoscibilidade e racionalidade na nossa atuação. Portanto, diante desse sistema, desenvolvimento de um sistema ainda incipiente, como eu disse, a gente precisa discutir muito o processo de formação dessas decisões. Cito como exemplo aqui o problema das decisões plurais, que chegam a uma conclusão, mas com fundamentos diversos. E aí, eu tenho um precedente judicial? Não tenho. Como é que as coisas devem se pronunciar? A discussão em torno dos modelos de julgamento, porque a gente trabalha sob a ótica de um modelo seriátim, ou seja, a decisão ao tribunal é um compilado de votos. Então, a gente tem dificuldades, muitas vezes, para extrair adequadamente a raça do decidente. A gente, talvez, tivesse que pensar numa reestruturação desse modelo, não necessariamente para adotar um modelo percúria exclusivamente, com texto único que retrata o posicionamento da corte, porque o nosso Código de Processo Civil exige que sejam veiculados os eventuais votos vencidos, mas que a gente trabalhe com um modelo que facilite também essa compreensão. Então, um dos maiores dilemas, eu diria, talvez, do sistema de precedentes, é discutir o que seria a raça do decidente. Por exemplo, até falava uma vez com o Fred, em uma live da Procuradoria Geral do Estado que eu tive a honra de fazer com ele, a gente discutia, cara, mas será que a tese firmada em sede de recurso especial repetitivo é a raça do decidente? Ali eu tenho a raça do decidente, mas a compreensão da raça do decidente não envolve necessariamente os contornos fáticos substanciais daquele caso. Ou seja, nós temos na doutrina estrangeira inúmeras discussões sobre formas de extração da raça do decidente, de tal sorte que nós vivemos hoje um modelo que ainda precisa ser aperfeiçoado para que esse trabalho seja desenvolvido. E por que eu faço essa introdução? Porque a gente, a despeito dessa fase incipiente no trabalho com o sistema de precedentes judiciais, a gente já realiza um passo adicional, a gente já avança para discutir uma teoria tecnológica dos precedentes judiciais que, a meu ver, tem que passar necessariamente pelo filtro do devido processo legal, ainda que seja o devido processo legal tecnológico, como eu costumo trabalhar em alguns artigos. Por quê? Porque, perceba, o que acontece hoje? Antes de vir para aqui, para o nosso evento, eu sempre faço questão de checar todas as inovações no âmbito dos tribunais superiores, principalmente. E hoje foi veiculada uma notícia que os senhores podem observar no site do Supremo Tribunal Federal, às 9h30 da manhã, dando conta da implementação integral de um juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários, 100% digital. Ou seja, a gente já passa a trabalhar, e aí o texto da notícia veiculada do Supremo, ao final, destaca que o Brasil está caminhando para a implementação de uma corte 100% online, 100% digital, de um online corte. E fica o nosso questionamento. Mas será que eu já posso dar esse passo além, não que eu queira refrear o que é irrefreável, que é o avanço tecnológico e a implementação das novas tecnologias? Mas eu não posso ter a implementação das novas tecnologias como uma forma exclusiva de dar conta a um acervo que muitas vezes não tem condição de ser gerido adequadamente. A crise numérica não pode resultar necessariamente em busca de soluções que acabem desaguando numa perda da qualidade da decisão jurisdicional que é proferida. E, lógico, esse é o movimento que nós vivenciamos, e aí a gente passa a usar ferramentas, novas tecnologias, para a aplicação dos precedentes judiciais. E aí eu me pergunto, a gente tem que pensar, talvez, numa teoria tecnológica dos precedentes judiciais. Porque quando você fala em aplicação do precedente judicial, você está trabalhando com um sistema de analogias e contra-analogias, lembrando aqui as lições do professor Frederic Schauer. Você compara os casos para estabelecer ali pontos de similaridade e, eventualmente, fazer incidir aquela raça decidente que seria a parte obrigatória do precedente judicial. Mas aí eu me pergunto, eu me pergunto, ótimo, dentro desse contexto, você precisa promover essa análise adequada, porque, muitas vezes, o que acontece no âmbito dos tribunais, eu até retrato isso no meu livro, você tem lá a afetação de um tema, Fred sabe muito bem disso, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, licenciado de recurso especial processado segundo a sistemática repetitiva, e há uma determinação lá de suspensão dos processos. Muitas vezes, nós temos suspensões indevidas em decorrência da aplicação inadvertida daquilo que, eventualmente, será discutido. E aí eu questiono, ora, nós passamos a ter, trazendo aqui o sistema Vitor, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, o sistema Atos do Superior Tribunal de Justiça, um movimento de utilização de novas tecnologias, inclusive fundadas no uso da inteligência artificial, porque, por exemplo, a ferramenta Vitor, do Supremo Tribunal Federal, trabalha com redes neurais convolucionais, ou seja, nós temos aí toda a perspectiva de aprimoramento, não só do machine learning, mas o deep learning também, e, dentro dessa perspectiva, a gente usa muito o que a gente chama de processamento de linguagem natural, que a gente sabe que nada mais é do que a possibilidade da máquina, do sistema, promover a leitura de documentos por nós produzidos, enfim, e entender a sistemática daquilo que está posto. Mas eu me pergunto aqui, efetivamente, se nós trabalhamos ainda com tecnologias que estão em desenvolvimento, porque, falando de linguagem natural, nós temos avanços, posso citar aqui o GPT-3, enfim, mas essa tecnologia ainda não consegue ter um grau de aprimoramento para uma compreensão adequada daquilo que está posto para promover um legal reason, enfim, e a gente já passa a adotar essas tecnologias para aplicar o precedente judicial, inclusive em termos de admissibilidade dos recursos excepcionais. E aí eu me pergunto, perceba, primeiro, nós precisamos discutir como é que essa ferramenta foi criada, quais foram os padrões que foram escolhidos para estabelecer aquela vinculatividade, por exemplo, de um recurso extraordinário a uma tese de repercussão geral. Nós tivemos, e eu defendo isso, essa necessidade, uma construção compartilhada do algoritmo, ou seja, nós tivemos um diálogo amplo, institucional, com os diversos atores processuais, foi convocada a advocacia pública, o Ministério Público, a Defensoria, para que esse sistema fosse construído. A resolução 332-CNJ prevê que preferencialmente você terá essa construção compartilhada, mas não com um dever, e a meu ver, nós temos um dever, inclusive, quando eu estou tratando da aplicação de um padrão decisório, que vai repercutir, muitas vezes, em inúmeros casos, dentro aqui de uma ótica de litigiosidade plurima ou repetitiva. e essa construção, ela tem que ser compartilhada, esses parâmetros têm que ser discutidos, porque o que eu entendo, como, talvez, dentro de uma leitura, como um arcabouço ali necessário a aplicação daquele precedente judicial, pode não ser para outro, então a gente precisa desse diálogo, a gente precisa dessa discussão mais ampla, ainda que a gente passe a utilizar essas ferramentas, mas eu preciso, para que essa ferramenta seja utilizada na aplicação de um padrão decisório vinculante, dessa discussão ampla, aprofundada e compartilhada. E eu preciso conhecer e a resolução do CNJ supri uma lacuna no ordenamento jurídico quanto à necessidade de regulação adequada do uso de novas tecnologias, principalmente da inteligência artificial, da necessidade de nós termos uma transparência algorítmica, se ainda que a ferramenta seja utilizada como suporte à decisão judicial, que o é, que o é, a resolução, deixa isso bem claro, mas veja, esse suporte à decisão judicial muitas vezes vira uma decisão judicial tomada exclusivamente pela máquina, principalmente pela ótica do viés de máquina, porque a gente tende a vislumbrar uma cientificidade naquele sistema computacional que é desenvolvido e a tendência é que você concorde com aquilo que está posto, com aquilo que está estabelecido. Tanto que a notícia hoje do Supremo Tribunal Federal dá conta da diminuição, inclusive da distribuição de recursos em função do uso da ferramenta, mas eu pergunto, e as garantias processuais fundamentais? E a possibilidade de ouvir e suscitar um distinguishing? Será que a gente não vai chegar a um reducionismo tal que teremos um silogismo exclusivo para a aplicação do prestatório judicial? Porque a gente vai acabar e esse silogismo é um silogismo tecnológico de máquina que talvez não consiga e porque não consegue inclusive a nível técnico operacional viabilizar essa leitura mais ampla desses padrões decisórios vinculantes de tal sorte que não é que eu esteja a afastar o uso e a aplicação dessas ferramentas, mas a gente precisa estabelecer esse contraponto. Como é que a parte vai dialogar com esse sistema, quais são os critérios, parâmetros e outra, eu posso chegar a ponto e como eu disse, falei, dessa simplificação, será que aplicar a precedência judicial é chegar a um silogismo de máquina, a um silogismo tecnológico, reduzir a compreensão da decisão judicial a padrões numéricos computacionais que serão ali traduzidos em uma ferramenta de inteligência artificial que muitas vezes tem dificuldade para trazer os critérios de explicabilidade, eu até defendo isso que para mim no direito não é possível o trabalho com algoritmos não supervisionados porque os algoritmos não supervisionados não permitem um controle, uma explicabilidade adequada e aí eu esbarro em vedações constitucionais porque eu não posso ter a utilização de um sistema que impossibilite a compreensão adequada de como aquela decisão chegou àquele resultado, eu preciso claramente de uma explicabilidade, lembrando até da redação do artigo 20 da lei geral de proteção de dados, ou seja, a gente parte já para uma nova era, para um novo parâmetro, até escrevi um artigo que foi publicado no livro Processo Civil 4.0 falando sobre esse redesenho do sistema de precedentes à luz das novas tecnologias, mas a gente precisa discutir e aprimorar essa teoria tecnológica do precedente, porque perceba, temos vários problemas, a depender de como eu construo o meu recurso extraordinário, eu posso induzir a uma admissibilidade ou a uma inadmissibilidade, imagine aqui que eu elenquei várias vezes no meu recurso extraordinário a palavra talvez distinção a todo momento trazendo justamente para eventualmente diante do critério utilizado pela máquina afastar aquela incidência automatizada e aí eu passo a avançar para um outro ponto, que isonomia nós teremos, porque a nível processual que a gente tem que pensar principalmente que nem todos têm condições de estruturar um arcabouço tecnológico suficiente para dar conta das inovações que inclusive são estruturadas pelo poder judiciário, perceba que eu vou aumentar a distância, eu vou criar um abismo entre, por exemplo, os litigantes habituais e os litigantes eventuais, lembrando aqui as lições do professor Gallatin, enfim, a gente vai aumentar esse abismo porque grandes escritórios ou grandes players vão ter condições de entender essa dinâmica operacional com mais profundidade e conseguir trabalhar as suas estratégias processuais para que sejam mais eficientes do que a de outrem e aí eu pergunto como o juiz vai atuar como o órgão judicial vai atuar para garantir essa isonomia processual porque o que eu passarei a ter e a leitura que eu faço inclusive já escrevi sobre isso tem um artigo no J é que nós vamos passar a ter um jogo processual tecnológico e ali eu vou vencer inclusive dentro dessa perspectiva da admissibilidade as barreiras tecnológicas conhecendo ali a dinâmica operacional daquele sistema que é utilizado o que a gente percebe e aqui é uma grande preocupação é que o poder judiciário de fato em confronto com os demais as demais instituições demais funções essenciais da justiça está alguns passos além dentro do processo regular de implementação e de consolidação de novas tecnologias mas essa implementação que tem sido realizada ela tem sido feita muitas vezes com distanciamento e não com abertura para o diálogo e dentro do sistema de prece adentos judiciais se eu estou falando aqui por isso que eu estou pensando em uma estruturação de uma nova teoria quando eu chego a falar em aplicar o precedente judicial de forma automatizada o valente de uma ferramenta de inteligência artificial eu tenho que me preocupar com todos esses critérios necessários para que nós não tenhamos uma violação em contexto aos direitos e garantias processuais fundamentais como é que eu vou promover o distinguish como eu teria a aplicação como é que eu vou promover a controlabilidade para a eventual superação desse padrão decisório vinculante é lógico que as ferramentas tecnológicas elas também elas têm um ponto muito positivo a meu ver porque elas promovem uma maior efetivação dentro do sistema de precedentes do artigo 926 do código de processo civil dentro da busca por estabilidade por coerência e por integridade porque muitas vezes o órgão jurisdicional nem sabe como ele decide diante de uma falta de transparência talvez em termos de gestão de dados para saber olha tendência é essa funciona assim eu tenho decidido assim os fundamentos determinantes que eu tenho utilizado são esses então com as ferramentas permite-se inclusive essa maior controlabilidade inclusive aqui falando do superior tribunal de justiça da ferramenta Sócrates que viabiliza e indica a necessidade talvez de agrupamento de determinados recursos para que seja afetado em sede repetitivo demonstrando ali que há um padrão seguido mas a gente não pode simplesmente ser um entusiasta da tecnologia e ignorar aquilo que está posto na constituição dentro da ótica de um devido processo legal que a meu ver seria tecnológico à luz dessa nova dimensão e veja pensar em uma corte online não é transpor o que a gente faz no mundo físico para o mundo digital é redesenhar o sistema de justiça e redesenhar o sistema de justiça buscando outras soluções quiçá soluções que implementem a necessidade de um caminho prévio antes de acesso ao poder judiciário como tratou a Rosalina aqui muito bem e eu lembro o exemplo da Bridge Columbia da corte lá em Bridge Columbia que tem já uma estrutura organizada de uma corte online e o caminho inicial inaugural primeiro é viabilizar o nivelamento informacional porque muitas vezes ingressa-se com a demanda porque não se sabe que aquela pretensão é infundada então há um nivelamento informacional primeiro as partes são colocadas eventualmente em diálogo em um segundo passo muitas vezes usando-se valendo-se de ferramentas que envolvem aplicação de inteligência artificial se aquilo não for suficiente eu vou para um próximo passo e aí eu estruturo redesenho o sistema de justiça e é isso que a gente precisa pensar a gente tradicionalmente dá para a tecnologia sobre o prisma da assessoriedade e a gente percebe hoje que não dá mais para olhar para a tecnologia sobre o prisma da assessoriedade ela impacta diretamente e promove uma refundação de institutos fundamentais processuais e são essas considerações que devem ser levadas e tomadas em conta por todos aqueles que atuam no processo por todos os sujeitos que tem aí para o objetivo estudar de forma mais vertical e de fato implementar pontos que sejam necessários e suficientes para que nós tenhamos a efetividade da tutela jurisdicional bom eu estou quase no meu tempo aqui né Fred eu tenho um minuto e são essas considerações na verdade eu queria lançar luzes talvez e reflexões sobre esses pontos porque a gente tem pensado no sistema de precedentes mas a gente já está um passo além nós já estamos um passo além isso não é o futuro isso é o que já acontece isso é o que já está implementado e portanto se nós os processualistas não buscarmos debater isso de forma vertical seremos engolidos por conta das inovações tecnológicas que são bem-vindas mas desde que aplicadas adequadamente muito obrigado a todos a todos e aí Legenda Adriana Zanotto